Pode arrancar todos os quadros Muda a cor da parede do nosso quarto Quer dizer do quarto que era só meu Cada detalhe é que foi ela quem montou Pra mim o que importava era o nosso amor Amor esse que hoje não existia Mas olha o que o destino faz Amiga eu apostei todas as fichas Achei que era a mulher da minha vida Mas foi traíra Vai desmontando Tudo que eu não quero ter vestígios dela Eu tô doando O closet inteiro com as roupas dela Se eu tô chorando Não se preocupar daqui a pouco passar É que nós sabe que no eu te amo a falsidade estava E olha o que o destino faz E olha o que o destino faz Amiga eu apostei todas as fichas Achei que era a mulher da minha vida Mas foi traíra Vai desmontando Vai desmontando Tudo que eu não quero ter vestígios dela Tudo que eu não quero ter vestígios dela Eu tô doando E no eu te amo a falsidade estava 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 E no eu te amo a falsidade estava